e bom meninas e vamos fazer as orelhas da Fiona vamos fazer um anel mágico é um anel mágico e seis pontos um dois três quatro cinco e seis vamos apertar ligeiramente e não se aperta muito o e vamos fazer agora em cada ponto dos seis pontos vamos fazer um aumento portanto temos que fazer 12 pontos então vamos fizemos o primeiro buscar que o marcador a oi clavei a linha toda atrás fizemos o primeiro. E no mesmo faz o segundo o que é um aumento os dois aumentos e três aumentos e quatro os aumentos 15 5 aumentos e 6 aumentos e ficamos com 12 pontos agora vamos fechar aqui o nosso anel mágico e fechar bem bem fechadinho o máximo que nós pudermos fechar e dar o tal pontinho a dar o tal pontinho que eu gosto de dar e em algum sítio qualquer ser aqui mesmo e está tá ok e agora ficamos com 12 pontos agora vamos seguir tiramos o marcador fazemos um ponto e marcamos o e um aumento é um ponto e um aumento um ponto um aumento um ponto um aumento e um ponto e um aumento e vamos para o último ponto e o último aumento e ficamos com 18 pontos Ok para mais uma e temos o primeiro. dois pontos e um aumento e vamos repetir um dois e um aumento e vamos fazer esta sequência de dois pontos e um aumento e até ao nosso o marcador o que é o fim de dois pontos e um aumento e fica com 24 pontos agora vamos fazer mais uma volta um um dois e três e um aumento um dois e três e um aumento e vamos fazer esta sequência de três pontos e um aumento e um ponto até aqui ao marcador acabei a minha volta de três pontos e um aumento e fiquei com 30 pontos agora vamos deixar um bom bocado de fio para a nossa costura então vamos lá cortar o nosso fio a tirar aqui um marcador e vamos por a nossa linha na agulha ok e vamos dobrar ao meio ok vamos dobrar assim ao meio esta linha antes disso vamos pôr lá aqui um bocadinho para dentro que é para ela não se ver e para ela não se ver porque aqui vai a costura depois não se vai ver só pula assim só um bocadinho para dentro porque é para acostar que ela está grande ok puxa-se aqui para dentro e corta-se aqui pronto agora que sim vamos tentar tentar não vamos fazer vamos fazer aqui a costura aqui da nossa orelha e vamos dobrá-la ao meio vamos ver precisamente ao meio um e e vai ver se é assim é assim vamos dobrá-la ao meio de de dentro assim fica a parte de fora assim a amostra e vamos por esta parte de do direito o ponto para dentro vamos deixar aqui bem bem a metade e vamos agarrar este ponto as duas as duas alcinhas então vamos lá e vamos no ponto a seguir agarrar e aqui deste lado o ponto a seguir ok depois voltamos no ponto seguinte e vamos fazendo um zig zag estão a ver um zig zag e estamos portanto demos 3 e vamos ao último ponto e fica assim a nossa orelhinha ok e vamos passar o nosso ponto outra vez podemos passar novamente que não se vai ver para deixar a linha nesta ponta ok agora agora vamos colocar a nossa orelhinha aqui na Fiona e vamos ver onde estão os olhinhos vamos pregar mais ou menos na direção dos olhinhos aqui vamos afastar aqui o cabelo e vamos apanhar aqui assim a nossa o nosso cabelinho se conseguirem apanhar até a cabeça a parte verde melhor um pouco vamos virá-la assim e vamos apanhar agora as duas partes estão a ver aqui as duas partes e vamos costurar ela vai ficar assim agora voltamos à cabeça e ao cabelo agarramos as duas coisas ao mesmo tempo que é para ficar bem seguro ok vamos virar assim ao contrário e vamos passar de um lado para o outro e agora deste lado vamos agarrar novamente na cabeça um ponto ao lado vamos agarrar na cabeça e no cabelo para ver se ela fica bem pegadinha ok depois já dá um jeitinho agora vamos passar novamente para este lado e estão a ver já falta costurar só aqui esta pontinha então vamos lá vamos aqui à cabeça vamos apanhar bem se a gente consegue apanhar as duas coisas sim esta linha até pode vir aqui para este lado assim que é para agarrar bem sim vão ver não se vê agora vamos agarrar outra vez na orelha e passar para o outro lado e vamos apanhar aqui a cabecinha ok vamos agarrar a orelha até ficar bem puxem bem que é para ela ficar bem segura daqui não sai e agora vamos aqui à cabecinha vamos dar aqui um nozinho está bem seguro vamos dar aqui um nozinho e podemos dar ir à cabecinha outra vez e sair na orelha isto agora está cada vez mais grosso eu também estou a usar uma agulha sem bico meninas se vocês quiserem usar a agulha com bico se calhar seria melhor ok eu estou a usar sem bico estou a usar a de tapeçaria é normal que tenha um pouquinho mais de dificuldade em entrar com a agulha vou tentar arrematar aqui alguns pontinhos estão a ver arrematar apertar bem passar lá para o outro lado vamos agora virar a nossa boneca para ver bem a orelha deste lado vê se está bem costurada não está ainda meninas estão a ver agora vai pegar aqui neste ponto e vamos pegar na cabecinha oi que saiu aqui a linha por isso é que eu digo deixem bastante linha porque precisamos às vezes de fazer uma costura mais consistente e vamos aqui à cabecinha podemos dar logo um nozinho ok estão a ver ficou bem se bem que o cabelo vai tapar vai tapar aqui a nossa orelhinha vamos lá dar aqui mais umas voltinhas para ficar bem agarradinho fizemos aqui uns ziguezagues agora podemos dar aqui um nozinho e ir com a nossa linha para dentro está o nozinho bem apertado para dentro da nossa cabeça e sair aleatoriamente aqui pode ser aqui à frente no verde vamos ver me encusta-me um pouquinho porque eu tenho vamos cortar aqui o fio que saímos aqui na cara vamos ver estão a ver meninas vai ficar assim a nossa orelhinha da Fiona fica mais assim fechadinha assim vão ver agora vamos pôr a outra deste lado ok eu vou pôr a minha e já volto bom meninas aqui o vestido é aberto não é mas vocês podem pôr uns botõezinhos umas molinhas mas eu vou costurá-lo ok vai ficar costuradinho vou pôr pontinho por pontinho e vou costurar o nosso vestido ok vai ficar bonito na mesma para já porque fica também o cabelo na frente nem se vai ver a costura do vestido não é porque o vestido não vai se poder despir por causa da cabeça que é muito grande e então eu decidi estava a pensar pôr umas molinhas mas vocês podem pôr umas molinhas os botões ficar bem giro mas assim costuradinho estão a ver vou fazer aqui a costurinha e fica bonito na mesma fica estão a ver fica assim bonito e agora o passo é fazer um zig zag pega aqui no ponto faz um zig zag de um lado para o outro agora vai aqui este lado fica ao vosso critério se vocês quiserem pôr o botãozinho também dá sem problemas nenhuns meninas se gostam do canal subscrevam-se deem o seu like apertem o sininho porque não vamos ter aulinhas tão bonitas o que é que vocês acham a Fiona não está a ficar bonita está não está e vamos ter muitos mais muitos mais sem vocês nem imaginam os projetos que eu tenho vocês próprios estão sempre a pedir a Fiona pediram tanto a Fiona que eu acabei por fazer a Fiona estão a ver é só vocês irem pedindo claro que eu não posso não consigo fazer tudo de uma vez não é vocês já sabem mas vou fazendo tudo aquilo que vocês me vão pedindo vou fazendo vamos dar aqui uns nozinhos apanhar aqui as duas alcinhas do amarelo para apanhar as duas alcinhas do amarelo do outro lado ok aqui e agora vamos a este para fechar aqui o nosso pescozinho ok olhem estão a ver vamos enfiar aqui a oi e vamos sair aleatoriamente vamos dar aqui um nozinho invisível vamos ver agora vamos seguir por exemplo aqui para o braço e vamos fazer aqui o outro nó invisível aqui no bracinho ok e pronto está invisível como veia não se vê nada e vamos puxar a linha por dentro do braço cuidado com o enchimento um bocadinho difícil por dentro do braço e vamos sair por exemplo aqui deste lado pode ser num lugar qualquer vamos puxar a agulha e está e vamos cortar bom meninas vamos lá dar só uma olhadela estão a ver ficou boa a costurinha ficou boa para já fica também o cabelo na frente não tem problema nenhum mesmo que não ficasse ela está tão grande que é difícil de vocês verem a nossa Fiona ok olhem só o narizinho é o narizinho normal que nós costumamos fazer bem temos esta carreira a última vá a última carreira do olhinho estão a ver e vamos contar temos do olhinho desde o olhinho uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez e onze onze metade são agora um dois três quatro e cinco metade é aqui ok então vamos pôr um para cada lado vamos enfiar aqui vamos deixar três pontos no meio ok vamos deixar três pontinhos no meio deixar aqui a linha eu acho que eu vou fazer uma coisa meninas vou pôr o narizinho um bocadinho mais abaixo aqui o que é que acho fica melhor aqui eu acho que sim então vamos lá agora vamos dando as voltinhas que vocês quiserem não apertei muito vou dando as voltinhas até ficar um nariz bem redondinho não se esqueçam que a Fiona tem um narizinho bem grande é nariguda vamos fazendo ponto por cima por baixo com que a linha fique bem posta estão a ver vamos pôr um bocadinho mais por cima entrar e sair sempre no mesmo sítio ok então vamos lá assim espero bem que vocês consigam perceber tudo aquilo que eu estou a explicar que é para conseguirem fazer esta linda boneca esta é a primeira boneca das princesas da coleção das princesas não se esqueçam meninas é a primeira princesa é a Fiona porque depois vamos ter muitas outras vamos ter as princesas todas e esta é bem grande vou fazer só mais aqui um pouquinho que ela é nariguda e vamos pôr este por cima e ao pormos por cima vamos dar como é que eu costumo fazer dar um nozinho mesmo aqui ao cantinho não se esqueçam é mesmo aqui ao cantinho para que o nó depois vá para dentro da cabeça não se vai ver eu vou dar uns quantos nós que sabem que eu sou adepta dos nós vão ver está feito agora vamos ajustar aqui o nariz vamos no mesmo sítio onde entramos sempre e vamos sair no outro sítio qualquer por exemplo neste lado e vamos puxar o nó para dentro viram como ele foi para dentro já não está aqui agora podemos por exemplo dar um nó invisível os tais nozinhos invisíveis ok e sair aleatoriamente no outro sítio qualquer aqui e cortar o nosso fio cortar o nosso fio e vamos pôr o outro para dentro também aleatoriamente ok puxar aqui um bocadinho ele agora vai ficar tudo lá para dentro já está olhem só está a ficar bonita acham com as orelhinhas agora vamos pegar na linha branca vamos realçar aqui os olhinhos da Fiona ok e vamos o que é que nós vamos fazer vamos sair aqui do lado vamos entrar aleatoriamente aqui na cara e vamos aqui mesmo no meio no último ponto estão a ver no meio do olho deixamos a linha e vamos aqui para o meio do outro lado ok um bocadinho difícil mas ele vai lá ok e vamos sair precisamente no mesmo sítio deste lado meninas eu estou numa posição ingrata eu vou puxar só até aqui e depois estão a ver vai ficar aqui debaixo do olhinho aqui assim vai ficar aqui um pouquinho debaixo do olhinho assim estão a ver e agora aqui vamos fazer o mesmo vamos enfiar no mesmo sítio e sair aqui do lado ai o enchimento não está a deixar temos que ter sempre cuidado estão a ver ali já consegui e vamos sair fazer o mesmo que fizemos deste lado vamos vamos virar aqui a nossa boneca e vamos sair aqui no meio ok aqui no meio vamos sair aqui a algum sítio qualquer que é para conseguirmos pôr aqui o nosso realce do olhinho prender só aqui um bocadinho debaixo do olho estão a ver e fica assim agora é só puxar o fio entrar com ele no mesmo sítio e vamos tentar chegar lá onde está o outro oi já parou já parou e vamos tentar sair com ele aqui para no mesmo sítio ok sair no mesmo sítio fica assim vamos puxar só este um bocadinho assim só para dar um jeitinho que realmente está aqui uma sombra branca estão a ver e vamos dar um nozinho lá está vamos puxar o nozinho para dentro não podemos puxar com muita força porque se não sai ali do olhinho vamos entrar no mesmo sítio vamos sair aqui para baixo por exemplo puxar devagarinho e já está deste lado podemos cortar e vamos normalmente introduzir pode ser para cima ou para baixo como vocês quiserem só para não estar no mesmo sítio eu vou pôr para cima e sair com o fio com calma que é para não puxar aqui estas partes brancas ok pronto já está e agora falta as pestaninhas então vamos lá é muito pouquinho as pestaninhas é uma coisa muito simples vamos fazer de castanho porque a Fiona tem o cabelo castanho correto então vamos novamente entrar aqui de lado entrar no mesmo sítio onde entramos com o branco estão a ver deixar um bocadinho pôr um pontinho se calhar dois pontinhos para o lado fica um no meio vamos sair no mesmo sítio ou melhor vamos sair aqui o ponto acima e agora sim agora vamos entrar no mesmo sítio e vamos fazer a sobrancelha a sobrancelha que é vamos fazer daqui vamos ver as pestaninhas e a sobrancelha vai ficar um dois também e vamos virar para aqui vão ver ficou assim agora vamos dar aqui um nozinho não apertar porque é para pôr para dentro vamos dar eu gosto de dar os três nós é mais seguro e no mesmo lugar puxá-lo para dentro sair por ali então vamos lá com calma ok vamos puxá-lo devagar e já está virou sentiu-se sente-se logo o ponto ir para dentro vamos pôr este bocadinho de fio para dentro também oi a posição estas posições já um bocadinho são ingratas não consigo por aqui a agulha um bocadinho mais para cima ok e vamos puxar pronto e foi esse aqui um bocadinho a gente empurra para dentro e fecha o ponto e vamos cortar as nossas linhas esta e esta e vamos fazer o mesmo no outro olhinho ok eu vou fazer o meu e já volto e vamos Se inscreva no canal.